Oh Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Oh Pátria, nós cantamos os teus filhos tombados pela nossa independência. Honramos o passado a nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Honramos o passado a nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Angola, parte de revolução, pelo poder popular. Pátria, unidade, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola, parte de revolução, pelo poder popular. Pátria, unidade, liberdade, um só povo, uma só nação. Levantemos nossa força e liberdade, para a glória dos povos africanos. Orgulhosos, lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Orgulhosos, lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Angola, parte de revolução, pelo poder popular. Pátria, unidade, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola, parte de revolução, pelo poder popular. Pátria, unidade, liberdade, um só povo, uma só nação.